E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, a primeira vez aqui que eu vou estar conferindo como é que é o APzinho que eu comprei aqui no GTA Online no PC. Bom, vamos ver aqui. Olha, parece ser bonito, hein? Parece um pouco com a mansãozinha do Franklin. Não, não parece não. Nossa, cara, que lugar bonito. Vai rolar altas festas aqui com vocês, galera. O que vocês acham? Leia o link na descrição, galera. Tem Skype e tudo pra gente beber um vinhozinho tinto pra gente jogar GTA Online, galera. Só adicionar lá, a gente combina. Olha que maroto, velho. Nossa, deu vontade de mim de tomar vinho, na moral. Olha o lugar que a gente tem aqui. Tem até um telescópio, cara. Foi uma ostentação esse negócio que eu comprei aqui, hein? Por causa de... Eu arrombei já o meu dinheiro. Olha o puto azul que isso aqui tem. É a mesa que tem ali. Beleza. Ah, não. É a mesa atrás. Será que tem uma televisãozinha aqui de umas 65 polegadas? É uma pesinha bacana, hein, ó. Não dá pra pular aqui dentro? Por que eu vou querer pular aqui? Aqui também não pula. Vamos ter que ir pra lá. Vamos lá ver qual que foi o carro que eu comprei. Olha o quarto, velho. Esse é o quarto de eu dormir. Dessa gatinha dormir aqui. Opa, caraca, que foda, velho. Nunca tive isso no Xbox One, mano. Eu era mó pobretão. Não tinha dinheiro nenhum lá. Ainda bem que aqui eu tenho alguma coisa, né? Fiz uma tatuagem. Ainda bem que vocês puderam ver duas, na verdade. Vamos ver. Ah, acho que pra mim e pra... A coisa tem que vir pra cá, né? Entrar na garagem. Vamos ver. Ah, que calor. Oh, calor não, caralho. Que sono. Vamos ver se os carros já estão aqui. Não. Como é que eu faço? Será que eu tenho que sair da garagem primeiro? Uau. Vocês viram aquilo? Não viram? Manda um beijinho. Ah, como é que é? Pra mandar? Assim? Vamos ver. Nossa, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Apontar o bagulho assim. Beleza, vamos entrar aqui. Pra ver se dá pra mim. Já tá os carros, caramba. Cadê os carros? Onde os carros estão? Tá aparecendo dois carros ali, mas não tá dando pra ver nenhum. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ah, que que é isso, mano? Na câmera o carro aparece. Você viu? Você viu? Ah, ah. Ele apareceu, né? Se eu exito uma puta mensagem subliminar. Foi esse carro que eu comprei, eu vou estar equipando ele, colocando neonzinho. Vou estar upando também, que eu tô level 1 ainda. Eita carro silencioso. Oi, o bagulho é rápido, hein, mano? Quanto que marca ali? Marcando 80. Não vou evitar bater também. Paula, para o carro aqui. Eu ia falar, pausa. Vamos lá na Le Santos Customs. Instalar um bagulho seguro nele pra... Será que alguém detona meu carro? Não quero perder ele. Ai, caramba. Eu já quero chegar lá sem bater, porque aí... Não preciso estar reformando. Acelerar, passar aquele ali. Opa. Aqui. Como eu disse... Caramba, eu tô muito leigo ainda no GTA. Começando aqui, ó. Não, 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 não. Começando aqui, beleza? He shot, he shot, he shot, he shot. Não sei o nome do carro. Vou colocar blindagem aqui. Nenhuma, não tenho nem blindagem, velho. Disponível no level 10. É... Permissão, perda, rua. Perda total. Desculpe se eu venho com a linha da direita, eu venho com o substituto. Eu nem sabia disso, que beleza. Explosivo. Bomba por ignição. Nossa, velho. Na moral, eu preciso upar, hein? Vou dar um jeito de upar nessa bomba antes que eu fico mais nervoso ainda. Não tem nada. Então, galera. Foi isso. O que eu só tava no centro do carro que eu comprei? Um pouco do meu AP e a garagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que digita sempre pra PC. Não tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu tô meio leigo, como eu disse, na área do GTA. Espero realmente que vocês tenham gostado do primeiro vídeo de GTA V Mortal Kombat X. E muito mais. Inscreva-se no canal. Curta também nas nossas páginas pra ficar sempre ligando no conteúdo. Até o próximo vídeo e... Smell like a bitch. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri